Com as bênçãos de seus pais, Shukra vai para o seu processo de tapássia. Assim, Indra, que acaba sendo informado por Narayana, por Narada dos caminhos de Shukra, eles pensam, muito bem, temos que ter alguma forma de parar Shukra, porque com seus poderes eólicos, ele com certeza irá alcançar aquilo que procura. E assim Indra fala, vamos lançar uma tática que não vai falhar. Vamos mandar umas apisaras para fazer com que Shukra perca concentração. Vamos mandar as ninfas se deixarem. Brihaspati fala, ó Indra, de fato, isso pode funcionar um pouco, mas isso não vai ser suficiente para terminar com a questão. E Indra fala então, estou perdido, mestre, o que devo fazer então? Shukra deve se tornar aquela pessoa que é casado com a sua filha. Você deve se tornar sogro dele. E isso só pode ser feito se você fizer com que Jayanti, sua filha, se case com ele. Assim, ainda com a mente girando diante da ideia, o Indra chama sua filha para contar sua missão. Diz a ela que tudo o que ela precisar fazer para alcançar a sua vitória e a vitória dos devas deve ser feito. Assim, embebida pela honra de servir a seu pai e a seu clã, Jayanti sai para conquistar Shukra. Porém, no meio do caminho, quando chega lá, ela vê aquele sábio, aqueles ombros, aquela barba, aquele tronco, aquele gato, de uma forma que ela fica enfeitiçada, no primeiro olhar, por Shukra. E assim, parado, Shukra conquista o coração de Jayanti. Ali, durante todo o tempo que Shukra continuou com a sua tapasse, a única função que Jayanti poderia ver na sua vida era servir aquele tremendão yogi que estava ali meditando. Ela pensava, quando ele conquistar a Amrita Sandivani, nós seremos infinitamente poderosos e eu poderei servir o meu senhor de uma forma sem medo e apenas com adoração. Assim, ela ficava molhando o chão de Shukra para que a poeira não o atrapalhasse. Fazia sombra com folhas de bananeira. Fazia vento para que o calor não o incomodasse. Fazia flores para que ele se tornasse ainda mais bonito e mais ornamentado e mais fragante. E essas são algumas das características do Shukra. A beleza, o perfume, a amabilidade, todo mundo que chega perto gosta, etc. Até aqui, durante muito tempo, a filha Jayanti não volta. E Indra e sua esposa Satidevi ficam se perguntando Ó céus, o que será que aconteceu? Será que a minha filha está em perigo? E ali Brihaspati fala Não vamos subestimar o poder de Jayanti. Ela vai fazer tudo o que for necessário para conseguir que Shukra não alcance seu objetivo. Mas o tempo foi passando e até aqui o Brihaspati sugere Ó Indra, esse é o momento adequado para lançarmos os ataques contra os Asuras. Mas Indra pergunta Mestre, eles não estão com o comando do Mestre deles. Isso não seria injusto? Brihaspati fala Sim, esse é o momento adequado. Devemos deixar de lado qualquer outro pensamento e atacar energeticamente para que essa ameaça seja quebrada. E assim, Vichoparva coloca Mais uma vez, esses devas nos atacam de uma maneira injusta. E justo no momento onde o nosso próprio Mestre disse para nós não nos defendermos. Até aqui, um outro espião ali fala Mas Mestre, o nosso Guru disse apenas para nós não atacarmos e não para nós não nos defendermos. E assim, eles atacam ferozmente os Asuras em seu inferno, sua residência, seu mundo material. Ali, após uma batalha completamente arrasadora e colossal, os Asuras estão sendo extremamente destruídos até que aparece o sábio Brigú e aparece a sua esposa. E eles todos, sua esposa Puloma. Todos eles ficam completamente envolvidos na batalha e Puloma, com a sua capacidade de encantamento, neutraliza todos os deuses, todos os devas com a sua aparência. Assim, aparece Vishnu para cortar a cabeça de Puloma, para que os devas possam de novo entrar na guerra. Assim, mais uma vez, Brigú, diante da situação de ter a sua esposa com a cabeça decapitada, começa a ficar irado com a situação. E, depois de muito, consegue retornar a cabeça de Puloma até a vida. Na hora que Brigú chega diante de Vishnu, ele fala Você teve a cara de pau de matar uma mulher. E essa mulher nem estava te atacando. Eu não vou permitir que você escape da minha justiça. Você irá nascer como um mortal. E vai sofrer toda a agonia de estar separado da sua esposa. Que a história de Irã me cita. Assim vamos adiante com a história de Shukra. Shukra estava com Jayanti no seu colo, no momento onde acorda e pergunta Ó, quem é essa pessoa tão maravilhosa que encosta a sua cabeça no meu colo? De onde vêm essas flores? Qual é o significado disso tudo? E ali, Jayanti pergunta a Shukra Shukra, como você está? Você conseguiu a sua tapácia? Shukra fala Antes de te responder, eu preciso saber quem você é. Aí ela fala toda a história de que ela é filha do Indra Que o Indra mandou ela para atrapalhar, etc. Mas ela fala que não conseguiu porque ela ama ele Por tudo que ela quer na vida é amar ele E ele fala Pois bem, eu devo confessar que eu estou encantado com a sua beleza Mas eu não posso me casar com você plenamente E ela fala Mas eu fiquei te servindo esse tempo todo Você precisa me garantir uma benção, uma honraria E ela me pede Que Ana se torne o marido dela No meio daquela situação toda Shukra pensa sobre a vida Vê a sua questão de honra em relação aos Asuras Sendo colocado em xeque E também vê que ele era obrigado a Atender ao pedido daquela Maravilhosa Mulher que apareceu na sua frente Na sua frente Ele fala Te dou duas opções A primeira É ficar casada comigo Não como minha esposa de direito Mas como minha companheira E a segunda é Casarmos dez anos plenamente E depois não estarmos mais casados O que você prefere? Ela sem acreditar naquela situação tão lacerante Acaba preferindo ficar dez anos como digna esposa dele E ele fala Nesse tempo vou me retirar dos meus afazeres Como guru dos Asuras Para que eu possa ser o seu pleno esposo de direito Assim Shukra Sai de cena Depois de ter conseguido o mantra De Mrita Sandivani Direto do senhor Shiva Depois de sua tapas Porém Shiva Fala uma coisa importante Para Shukra Esse poder que você possui Ele deve ser Guardado a sete chaves contigo E jamais ele deve Ser dado a uma mulher E aqui Shukra aceita a condição E Volta de sua tapas E encontra Jayante Aqui a gente tem uma característica Que é bastante comum da cultura védica Que é que os homens Eles são tidos como Mais dignatários De receber o conhecimento Divino do que as mulheres Bom Isso é uma questão Muitas vezes bastante polêmica A gente ainda tem bastante história de Shukra pela frente Vamos lá